Fala pessoal, beleza? E aí galera, tranquilo? Eu sou Léo Farias, sejam bem-vindos a mais esse vídeo aqui do Clube Tips. Bem, esse é um vídeo um pouco diferente, né? Hoje a gente tá estreando aqui o Bom Dia Trader. A gente escolheu esse nome, na verdade eu escolhi esse nome, eu até tinha lançado um concurso pra escolher os nomes lá no meu Instagram, né? Mas realmente não, acho que não, eu não vi nada mais interessante do que o Bom Dia Trader, tá? Perdão, eu não vi nada mais interessante dos nomes que vocês sugeriram, né? E realmente eu já tava com esse nome na mente desde muito antes, desde quando a galera lá da Betfair me propôs fazer um programa diário, matinal, né? Percebam que é bem matinal mesmo, pra ele ter que ir às nove da manhã, eu tenho que acordar bem cedo, realmente. Percebam minha cara de sono. Fiz um café forte pra poder acordar, tá? E realmente é algo interessante que a gente tá fazendo novo aqui no Clube Tips. Agradeço a todos que estão apoiando esse novo projeto, tá? Quero agradecer minha esposa que tá me apoiando muito nesse projeto. Agradecer a toda a galera lá da Mentoria Black, a minha mentoria de profissionais, né? E que gostaram muito da ideia desse programa matinal, trazendo o meu planejamento do dia, tá? E também agradecer a Betfair, o pessoal da Vcréditos. Agradecer a todo mundo que tá me apoiando nesse projeto aí, tá? O pessoal do Ayrton, obrigado a todos, beleza? Obrigado a todos os parceiros aí e colaboradores também do Clube Tips. É isso aí. Então, galera, hoje a gente dá início aqui ao Bom Dia Trader, beleza? E trago alguns recados antes pra vocês, tá? Primeiramente, acabou esse negócio de vídeo de palpite aqui no Clube Tips, tá? Eu nunca tive interesse em fazer isso, né? Eu falei isso em outro vídeo, eu falei isso em outro vídeo. Quem não viu, vou deixar o link aqui na descrição, tá? É um pedido de desculpas meu a vocês. Os vídeos de palpites, eles são aí um câncer das apostas esportivas, tá? Ele alimenta o viciado, né? E tira aí a vontade do cara que quer aprender, tira a vontade dele estudar, tá? Já vai ter o palpite lá. Então, alimenta dois lados ruins aí, tá? E eu, particularmente, decidi não fazer mais. Então, vocês não vão ter mais palpite em lugar nenhum do Clube Tips, nem Instagram, nem Telegram. O que vocês terão será o meu planejamento diário aqui com o Bom Dia Trader, tá? É isso aí. Então, vamos lá. Pessoal, o Bom Dia Trader, ele é uma adaptação de vários outros quadros que a gente tem no YouTube, de vários criadores de conteúdo bons, digam-se de passagem, digam-se de passagem, tá? Palpites, planejamento, agenda do dia, enfim. Temos vários aí, né? E eu apenas decidi criar algo mais, algo mais do meu jeito, tá? Não é melhor nem pior que o de ninguém. É apenas do meu jeito, beleza? E assim surgiu o Bom Dia Trader, beleza? E olha, isso aqui é pra você que quer realmente um algo a mais, tá? Se você quer só palpite, se você quer só... Eu sou o cracudo da Bet. Eu só quero ver o palpite. Então, cara, isso aqui nem é pra você, tá? Já desde o início eu já quero falar que você que busca só palpite já pode sair do vídeo. Porque isso aqui é algo muito mais comentado, beleza? É algo muito mais... Pra te dar instrução. Pra te fazer entender de verdade o meu método de trabalho e como eu lucro nisso aqui e também como eu vou trabalhar nos jogos do dia, tá? É isso aí. Percebam que eu não tô no meu escritório, né? Hoje eu tô gravando aqui da minha sala de jantar. Eu tenho um pequeno hóspede de ontem pra hoje aqui, meu sobrinho. E ele tá usando o meu escritório de quarto. Não quis acordá-lo ainda relativamente cedo. Nesse momento vocês estão vendo o programa em uma... Às nove, né? Nove e pouquinho. Mas eu acordei bem mais cedo que isso. A galera até brincou. Falou, Léo, você vai ter... Vai ser um desafio pra você, né? Acordar cedo e tal. Não é lá essas coisas de desafio, não, tá? Desafio é quando eu acordava às quatro horas da manhã pra pegar um ônibus às quatro e quarenta. Chegava em casa oito horas da noite. Isso aí era desafio. Hoje em dia acordar seis, sete horas, pra mim... Isso aí não é desafio, não. Mesmo sendo um cara que não gosta de acordar cedo, tá? E sim, me permito isso porque eu trabalhei muito pra isso, né? Mas nada que não seja adaptável, beleza? Então é isso aí. Obrigado a cada um que estão me apoiando aí nesse projeto, tá? E eu trago aqui hoje o meu planejamento aqui no Bom Dia Trader. Bom dia, trader! Beleza? Então bom dia a todos os traders aí do Brasil, todos os traders, todos os punters. Tá começando aí o nosso primeiro Bom Dia Trader, né? E vamos pra cima. A gente tem muito o que conversar aqui hoje. Eu vou tentar fazer vídeos mais curtos, né? Essa introdução, ela se faz necessária por ser o primeiro Bom Dia Trader, né? Eu tô me sentindo meio assim como se fosse um primeiro dia de trabalho, sabe? Buscando uma adaptação ainda. Tá engraçado. Aos poucos a gente vai adaptando, tá? Inclusive o conteúdo, pessoal, tá? Podem ir dando mais ideias, tá? Esse é o primeiro programa. Então vai ser um programa matinal. Tipo um Fala Brasil do Trader Esportivo, sabe? Então assim, vai ser... É algo novo, né? Algo novo pra mim, algo novo pra vocês. A gente criando aqui no Clube Tips. Então vocês podem dar sempre o seu feedback. Vocês podem falar o que vocês estão achando, tá? Desde já, eu já sei que eu tô falando demais antes de ir pro jogo. Mas é o que eu falei. Isso aqui se faz necessário pra vocês entenderem o que vai ser o Bom Dia Trader, beleza? Então vamos lá. Hoje não temos muita coisa, tá? Ah, é interessante eu falar pra vocês o seguinte. Eu vou trazer sempre os jogos do dia, tá? Os jogos que eu planejo trabalhar no dia e como. E vou trazer também o que eu fiz no dia anterior, ok? Ver se eu me dei bem, se eu me dei mal. Tranquilo? É isso aí. Então vamos lá. Primeiro jogo pra hoje, eu vou trabalhar aqui no jogo do Barcelona e Granada, né? Vocês estão vendo aqui. A galera vai perguntar. Esse site aqui é o Soccer Way, tá? Soccer Way, ok? Eu vou estar usando ele pra mostrar sempre aí os nossos jogos, beleza? Então vamos lá. A gente tem Barcelona e Granada, tá? Barcelona e Granada. A gente tem o time do Barcelona, que ainda não envenou, né? A gente pode observar aqui o Barcelona em casa. Só na La Liga, a gente tem jogos aí um tanto quanto complicados. A gente não tem o Barcelona, né? A gente não tem um Barcelona forte. Perdeu muito com a saída do Lionel Messi. E é um time que, cara, vai demorar pra se reestruturar. Vai demorar. Nós temos o Granada, que vem fazendo uma boa competição, tá? É uma equipe over. É uma equipe que sabe jogar. É uma equipe interessante. É uma equipe que gosta de jogar com a bola no pé. Não sei como eles vão jogar com o Barcelona. Mas que acredito que vai oferecer aí perigo ao Barcelona. É uma equipe que vai estar melhor colocada, tá? Não é essa equipe ruim pra estar aqui em décimo sétimo, não, tá? É uma equipe que merece estar melhor colocada. Assim como o Barcelona também, tá? Tá em décimo ali, né? Estranho ver o Barcelona em décimo. Mas eu acredito que vai ser um jogo bem pra cima, tá? A gente pode observar aqui que as cotações pro Barcelona, nesse momento, estão baixas, tá? Aqui na Betfair, estão baixas. Olha essa odd aqui do Granada. 12.5. Pode sofrer uma correção ao vivo, hein? Pode ser que a gente consiga pegar algo a favor do Granada. Não tô falando de um back ou nada do tipo, não. Isso vai ser muito mais pro ao vivo, tá? O mercado que me agrada muito nesse jogo é o mercado de 0.5 HT. Acredito que possa ser um mercado muito chamativo pra esse jogo no ao vivo, tá? Acredito que possa ser um mercado aí que a gente vai ter boas oportunidades. Principalmente se o Granada estiver saindo pro ataque também, tá? Vou ficar de olho aqui nessas match odds, ver se esse back sobe, tá? O back é o Barcelona, beleza? E esse over 0.5 HT, tranquilo? O over, o e-mail, pra quem não sabe, galera, eu sou um trader muito mais de over, tá? Eu trabalho no mercado over, eu sou especialista no mercado over goals. E eu sempre procuro goals, tá? Então aqui está esse over 0.5 HT, nesse momento tá bem baixo, né? Uma coisa que eu falei de algo a favor do Granada. A gente pode muito bem identificar no ao vivo se vale pegar esse... Ambas marcam aqui, ó. Isso é algo a favor do Granada, beleza? Tem uma operação que eu gosto muito de fazer, que é o back, é o favorito, com uma proteção no ambas marcam. Então isso poderia ser feito nesse jogo aqui. Mas essa odd aqui do Barcelona teria que estar bem mais alta, tá? Nesse momento não daria não, beleza? Então, esse é um dos jogos que eu vou trabalhar. Vou estar atento aí a esses cenários aí, tá? Se o Barcelona começar atacando, começar muito forte, e o Granada também muito forte, atacando e deixando espaço atrás, eu vou pegar esse over 0.5 HT, tá? Se não, vou me manter de fora do mercado até decidir o que que as odds... Decidir o que que o mercado... pra onde o mercado vai, né? E entender aí o que que pode vir a acontecer no jogo. Se não, eu fico de fora, tá? É isso aí. Vamos ao próximo jogo, pessoal. A gente tem aqui Cuiabá e Fluminense, tá? Uma coisa importante que eu quero falar pra vocês é o seguinte. A gente vive de fases. Tudo na vida da gente são fases, né? E eu sabia que uma hora... O pessoal lá da Betfair já tinha me proposto esse programa diário. Eu sabia que ia ter a hora certa. Eu sabia que ia ter o momento certo. E tudo na vida da gente é fases. Tudo são fases. Eu tive muito... E isso é na vida de qualquer apostador, de qualquer trader, tá? Vocês vão identificar isso. E... O interessante é vocês entenderem que essas fases na vida de um apostador ou de um trader, elas são corriqueiras. Elas vão sempre se modificando, tá? Eu já trabalhei muito mais como punter. Depois trabalhei muito mais como trader no mercado under. Depois fui pra Metod, eu já tô mais over, tá? Então isso é fase, tá? Mas o que eu quero falar pra vocês hoje... Hoje eu estou muito mais trader ao vivo, tá? Hoje eu estou muito mais trader ao vivo, no ano de 2021, eu digo, tá? Então eu achei ideal criar esse programa nesse momento. Nesse momento que eu estou muito mais trader do que punter, tá? Durante mais de um ano, quando eu iniciei, eu era somente punter. Depois descobri a Betfair, migrei pro trade, passei a fazer os dois, eu ainda faço os dois. Mas hoje eu estou muito mais trader, estou muito mais o trader mesmo, o trader puro ao vivo, tá? Na Betfair. Então, fica aí mais um adendo aí. Por que que eu resolvi fazer esse programa somente agora? Hoje eu estou muito mais trader, beleza? É isso aí. Galera, esse programa tem um oferecimento aí, tem um patrocínio da Betfair, tá? Se você ainda não tem cadastro na Betfair, faça seu cadastro, tá? O link vai estar aí na descrição do vídeo. Você fazendo seu cadastro agora, essa semana, você ganha acesso ao nosso grupo gratuito, nosso grupo PumTrader, tá? Todos os dias tem entrada lá. A gente arrebentou no Brasileirão esse final de semana, hein? Então, vai lá, entra aí, faz seu cadastro, tá? E é só falar comigo aí. Beleza? E é isso aí. Vamos lá. Cuiabá e Fluminense. Esse jogo aqui, esse jogo aqui, galera, eu vou ser bem sincero com vocês. Vou até tomar um gole de café aqui pra esquentar. Então, vamos lá. Se liga aqui, ó. Primeiramente, eu quero falar que esse jogo aqui, ele fede arroz queimado, que é uma beleza, né? É um tanto quanto complicado, esse jogo. Vamos colocar aqui, ó. Brasileirão Série A. Aqui, ó. O Cuiabá em casa, vai, vem, vem, vai, né? Não tem muito um placar. Não tem muito um placar que é, um placar que seja corriqueiro, né? É muito mais, vamos dizer que, irregular, né? Vamos usar essa palavra. Então, é um jogo um tanto quanto sem expectativas. Sem expectativas. Eu vou muito mais pro lado do Fluminense, é claro. Levando isso pro punter, algum handicap a favor do Fluminense, eu acho que seria muito mais interessante, tá? Acredito que o Cuiabá não é um time pra vencer o Fluminense lá, tá? Mas também eu não cravo isso aqui. É uma crença no que eu conheço. O Cuiabá é um achismo, tá? Mas achismos não cabem no treino esportivo. Então, eu acho que é um jogo muito pro ao vivo mesmo, tá? E aqui a gente tem o Fluminense que já não perde algumas rodadas fora de casa. Nos últimos cinco jogos aí, não perdeu. E os dois empates aí por o Cuiabá. E aqui fora o Fluminense. Isso aí. Agora sim. Perdão. Esses que o Fluminense não perde aqui é tanto casa como fora, tá? Da mesma maneira eu errei aqui no Barcelona e Granada, ok? Aqui é o Barcelona em casa e o Barcelona fora. E aqui embaixo é o Granada em casa e o Granada fora de casa, beleza? Me desculpem aí. Primeiro programa, pessoal. Deem desconto, beleza? Então, vamos lá. O Fluminense, por sua vez, não vem tão bem fora de casa, tá? Então, eu acho que esse jogo aqui é um jogo muito pro ao vivo mesmo, tá? É um programa bem pro ao vivo. É um jogo, programa não, programa nosso. É um jogo bem pro ao vivo, beleza? A gente pega aqui, a gente dá uma olhada aqui nas Match Odds. Mas, cara, eu não vejo um favoritismo, assim, pro Fluminense pra 2,56. Tá? Eu acho que deveria estar perto dessa odd aqui também. Os dois estão bem parelhos ali. Mas... Acho que tá muito mais pro empate esse jogo, tá? Acho que tá muito mais pro empate, mas eu não trabalho empate. As odds estão valorizadas, né? No mercado de over goals. O over 1,5 inicia a 1,61. 1,61. Eu acho que isso aqui é uma odd de valor, tá? Apunter em qualquer jogo pra over 1,5. Tá? Isso aqui é uma odd de valor pra qualquer jogo em over 1,5. Mesmo em Cuiabá e Fluminense. Acredito que... Obviamente eu não vou pegar essa odd. Eu vou tentar buscar algo ao vivo, tá? Mas se por acaso pedir, o jogo pedir, eu vou pegar, tá? Mas acredito que dá pra pegar aqui, ó, esse 0,5. Espera subir, sem pressa. Divide a stake, entre em duas vezes, tá? Eu, sinceramente, acho que dá pra pegar uma linha mais baixa do que esse over 1,5 aqui. Talvez o over 1, tá? Não é ao vivo. Mas eu vou ficar de olho aqui nas match odds também, tá? Cobranças de faltas perigosas ali, tá? Acho que vai ser bem por aí esse jogo, tá? Acredito que teremos um jogo não tão bonito de se ver, mas... Mas que teremos oportunidades, tá? Eu acredito que a gente vai ter oportunidade nesse jogo aí. E, obviamente, no Brasileirão, eu sempre fico de olho no mercado de cantos, tá? Então eu vou ficar de olho no mercado de cantos aí, tá? Mesmo os dois times tendo uma tendência mediana, né? A gente tem uma previsão aí de 8 cantos, previsão de 4 no HT, né? Um handicap asiático de 0,1. Então eu vou ficar de olho nesse mercado de cantos aí também. Beleza? Então é isso aí. Galera, esse foi o nosso primeiro Bom Dia Trader, tá? Me desculpem os erros, me desculpem a falta de jeito, tá? Me desculpem o tamanho que ficou esse vídeo, esse programa, esse nosso primeiro programa. E todos os dias o Bom Dia Trader vai ao ar às 9 da manhã. Beleza? Me perdoem os futuros atrasos também, que pode acontecer, tá? Então é isso aí. Esse foi o nosso primeiro Bom Dia Trader. Vamos pra cima. Espero que vocês tenham entendido a proposta desse nosso novo programa aqui. E é isso aí. Tamo junto. Deixa seu comentário aqui no vídeo. Deixa sua sugestão, seu feedback, o que você gostaria de ver. Beleza? Um abraço a todos. Um ótimo dia. Uma ótima semana. Abençoado a todos. E até amanhã. Clube Tips, somos poucos, mas somos bons. Valeu!